BOTOCA BOTO realmente 4 4 rs 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 o rs rs r pessoal rs rs Hoje vamos fazer sem barulho, minha mulher você é um absurdo A vizinhança que é paz, vamos fazer bonitinho, gostosinho, devagarinho Vem pro pai, daquele jeitão E pede que eu bote, bote, bote Vai e pede que eu bote, bote, bote Ela pede que eu bote, 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 bote E pede que eu bote, 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 bote Vai e pede que eu bote, 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 bote E pede que eu bote, bote, bote E pede que eu bote, 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 bote Pede que eu bote Toca no palo, não, menino, aumenta o som, vai lá E pede que eu bote Sucesso novo aí Henrique Cazuza Melhor que eu bote Já que tu quer novinha agora sem som Fazer bem direitinho, não vai esquecer, mas não Beijar na sua boca, roteiro Seu beijinho Vou te brilhar com força Dois amantes safadinhos Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho Na bundinha Um beijinho na boca, é pura sessão Imagina essa novinha na frente do paredão Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho Na bundinha Um beijinho na boca, é pura sessão Imagina essa novinha na frente do paredão Enquanto ela encaixa no paredão Com um beijinho na boca, é pura sessão Imagina essa novinha na frente do paredão Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho Com um beijinho na boca, é pura sessão Imagina essa novinha na frente do paredão Enquanto ela encaixa novinha Mente milionária Sucesso novinha Roda o traço na pisadinha Lobo CDs E aí Mente milionária no corpo Pavelado, gosto do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem venho E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado E pira esse rabo gostoso Caralho Bota a boca E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado E pira esse rabo gostoso Caralho Bota a boca Bota a boca André do Paraná É pra tocar Não para não É pra bater mais forte Eu sei Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar voltar Eu tenho o passar Meu bem Que era um problema E hoje em dia sou bem Fumaça só de raça Sabia jogar E meio milionário E meio milionário A visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem venho E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado E pira esse rabo gostoso E bota a boca E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado E pira esse rabo gostoso Caralho Bota a boca Bateu! Estrada, trem e terra Um papo Vai meu filho Sucesso do meio E pira a bunda aí Ei! Olha o forro do traço aí Rapizadeira, pera aí, rapaz Vai, vai É só bumbum metralhadora Essas minas tão danadas Parando o baile todo Mãs sequência de rajada Parando o baile todo É só sequência de bundada Então, para na posição E atilha e simbundada Joga bumbum pro meio E pina a metralhe etê Joga o bumbum pro meio E pina a metralhe etê Joga o bumbum pro meio E pina a metralhe etê É só bumbum metralhadora, essas minas tão danadas É só bumbum metralhadora e essas minas tão treinadas Parando o baile todo na sequência de rajada Parando o baile todo na sequência de mudada Então, para na posição, batilha o segundo Joga o bumbum no meio, empina a metralha Joga o bumbum no meio, empina a metralha No meio, empina a metralha Vai, empina a metralha Olha, empina a metralha Olha, empina a metralha E empina a metralha Vai no cajun da lourde E Gonçalves Denez, o rei da divulgação Joga o bumbum no meio, empina a metralha 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 Eu tô com novidade nova, essa é muito fácil E de tudo brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais facinho que eu inventei Ah, que dançando que eu já lancei Chapulete, 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 chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Vai meus paredão de cor Minha turma forrozeira de cor Minha turma São Luísa, o reto da mídia Não pude ouvidar, tirou meu ar Fiquei sem chão Isso é trip soltito Que cara tá lentinho, que quebra de ladinho Que flexiona pouco ao som do seu pontinho Vai ficar no talentinho, que quebra de ladinho Reflexiona pouco ao som do seu pontinho Olha que cara tá lentinho Vai quebra de ladinho Reflexiona pouco ao som do seu pontinho Fiquei sem chão Olha que cara tá lentinho, que quebra de ladinho Reflexiona pouco ao som do seu pontinho Que cara tá lentinho E que quebra de ladinho Reflexiona pouco ao som do seu pontinho Que cara tá lentinho, que quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Vai meu filho Olha que cara tá lentinho, me quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho Que cara tá lentinho, me quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho A novinha da gaiola, toda emprazada Fiadora, brigadeira, peso grave da quebrada A novinha tão acesa, eu também já tô no pique Pegador do movimento lá, virou Fica no talentinho, me quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Os paredões e paredões Melhor boqueca de vocações Sucesso! Sempre se gusta Eu sou carregado, hein, menino? Arrocha, menino? Faz ovinha solteira do baile E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bate a bunda, vem batendo E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, 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 bum E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bate a bunda, vem batendo E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, 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 bum Mexe, 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 ilumina o colo Desce, 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 a tua bunda mexe Mexe, mexe, ilumina o colo Você desce, 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 vai E sarra, sarra, sarra Vem novinha, vem sarrando no papai Vai, 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 vai E vem novinha, vem sarrando, vem E no papai, vai, 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 vai E bate a bunda, novinha E bate a bunda, novinha E bate a bunda, novinha E safada E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E safada Daquele jeito E balançando a rava, desce, desce, desce E não é saída, nada, vai, vai Olha aqui, chacoalhando a rava, vai, vai E balançando a rava, vai, vai Olha aqui, balançando a rava, vai, vai, vai E desce, desce a rava, vai, vai, vai E chacoalhando a rava, vai, vai Balança aí, menada Eu tô tocando o clare, não E aí? E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo E bate a bunda, bate a bunda e vem batendo E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo E bate a bunda, vai, vai, vai Bate a bunda, bate a bunda Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Bum, 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 tua bunda Mexe, mexe, mexe no meu colo Você desce, desce, desce Atua a bunda, mexe, mexe Mexe no meu colo Você desce, desce, desce Sarra, vai, vai Sarra, sarra, sarra Vem novinha, sarra no colo do pai Vai, 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 vai Vem morrinha, vem sarrando gostosinha No colo do pai, vai, vai E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha gostosinha e safada E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha Vai com a bunda, novinha e safada Vai, vai, vai E balançando a raba, desce Vai, vai, vai E desce, desce, desce na raba, vai, vai Olha que chacoalhada, nada, vai, vai, e balançando a raba, vai, vai menino E balançando a raba, vai novinho, vai, e desce, desce com a raba, vai, vai Olha que chacoalhada, nada, vai, vai, e balançando a raba, vai, é o Zivão Isso é forrado pra assar, olha o reperto aí Olha que chacoalhada, vai, e balançando a raba, vai, e balançando a raba, vai, e balançando Paranão e faras brito, velho visto o paredão, bora rapinho Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu to desejando, eu pergutei o quê? Ela me ressandou, quero dançar, fó, robejando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perro que eu perro, ela me resanguei, quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela cuidou de mim e porra cedo ontem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela cuidou de mim e porra cedo ontem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perro que eu perro que ela me resanguei, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou, falou assim, hoje eu tô desejando Eu perro que eu perro que ela me resanguei, quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela cuidou de mim e porra cedo ontem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela cuidou de mim e porra cedo ontem ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Olha meu patrãozinho, não me peça, Júlio Dias A rocha ali, a cervela do Vieira, a Loutinha Gapão, estou Olha dançar porra beijando, isso é porra do traçado A visão é diferente, irmão E vamos lá Sucesso novo, recortando, vai me vindo Bora meu parceiro, que ajuda muito E assim Eu desejado essa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Coleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar E só chamar as amigas, e vamos praticar E a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Coleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Só chamar as amigas, e vamos praticar Coleta, a coleta E mexe, mexe, mexe a mãozinha na cabeça A coleta, a coleta E desce, 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 com a mãozinha na esquerda Coleta, a coleta E desce, desce, calãozinha na cabeça Coleta, a coleta E desce, 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 calãozinha na esquerda E a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Coleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar E só chamar as amigas, e vamos praticar Olha, a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Coleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Chora as amiguinhas, então vem pra cá A coleta, a coleta E mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça A coleta, a coleta E mexe, mexe, mexe com a mãozinha na esquerda A coleta, a coleta E vai, você não vai, mãozinha na cabeça vai A coleta, a coleta E desce, desce, mexe com a mãozinha na esquerda Bora, gente, divulgações Do parceiro Gonçalves Cidês É pra fazer valer de cara Vamos, Patrick, vamos juntos Bora, JJ Wilton, divulgações Olha o sucesso, luxúria Vai, meu filho, apertando Solacada, vai, vai Ela entrou no meu carro, quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamante, amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que não vinha danada Ela entrou no meu carro, quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamante, amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que não vinha danada Aí fui solapada Aí fui solapada E lapada na checa dela, mas que não vinha safada Aí fui solapada Aí fui solapada Fui lapada na checa dela, mas que não vinha danada Aí fui solapada Fui lapada na checa dela, mas que não vinha danada Fui solapada Aí fui solapada Fui lapada na checa dela, mas que não vinha danada Por isso que não vinha safada Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamando de amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que não vinha da nada Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamando de amor Queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas não vinha da nada Aí foi solapada, aí foi solapada Mas que não vinha safada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que não vinha da nada Aí foi solapada, aí foi solapada E lapada na checa dela, que não vinha safada Foi solapada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que não vinha da nada Foi meu filho Estou lá Para o Diego de Riachete Vou lá pra dar até que a dona Mas que não me samba E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado tá valendo o quê? Se quer por meu namoro e risco Já penso a oportunidade não acorretou Facilou comigo, nosso amor Agora tá pensando É só você vim cá que eu vou Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual ela soma E pra você dizer Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual ela soma E pra você dizer Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual ela soma E pra você dizer Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual ela soma Igual você tem sem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso E meu estado tá valendo o quê? Se quer por meu namoro e risco Já penso a oportunidade não acorretou Facilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando É só você vim cá que eu vou Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual ela soma Igual ela soma Igual você tem sem Se quer ver eu traí meu bem Nananine vem Igual a nação, igual você tem sim Esquerda, eu traí meu bem e nada não me errei Igual a nação, igual você tem sim Ô, alô, Joyce Duarte Abração da Lula Araújo, abraça nós Alô, tira Minha turma de racha grande, minha turma de faras brito Quem tá curtindo o traço aí, ó O som do parelhão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora, esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, sou fã E a rapariga Minha 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 rapariga Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora, esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora, esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã Zufan E a minha rapariga Minha mulher respeita minha irmã Zufan Minha rapariga 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 Aumenta o som do paladão Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga A senhora Neves, Neves do Paraná, meu tomado em Paraná Alô, gordinho do Kiko Cabo, menino